Bom dia! Bom dia, pessoal! Dá bom dia, Uber! Dá bom dia, dá bom dia! Bem animadão, começando o dia, gente. Que horas que é, moço? 10h40. 10h40. Estou descedinho, tocando bem o samba, né, no carro. Fica legal nossos dias. E estamos começando mais um vídeo no canal, então já deixa bastante like, se inscreve aí embaixo. Então, continuo me acompanhando, tá bom? Agora sim, solta a vinheta. Pra onde que ela vai? Toda colorida, olha só. Pra onde será? Bem com a representatividade, né, das cores da bandeira trans. Um rosa, um azul. Mas eu ainda prefiro rosa. Porque rosa é minha cor preferida. Enfim, pra matar a curiosidade de vocês, tô indo em um motel agora, atender um cliente, num motel aqui próximo. Por isso que eu estou indo de Uber. E enfim, dificilmente eu atendo clientes de calça. Mas hoje, por incrível que pareça, eu dei vontade de usar calça. Eu falei, ah, vou usar calça. Enfim, qualquer coisa se ele perguntar, tava no shopping. Tava no shopping, meninas. E é isso. Que vento do caramba. Mãe, eu não consegui não gravar. Ela bate nas costas, peraí. Mas ultimamente, tô achando a calça uma ótima opção. Até porque mantém, assim, uma mulher mais reservada e elegante ao mesmo tempo, né. Hoje eu resolvi apostar em brincos e correntes. Estou, assim, me sentindo bonita. Com a evrinha no braço. Sim, né, de lei. Moço, tô bonita? Tá. Ah, tá. Se você não falasse que tivesse bonita nesse caso, olha. Não, eu vou atendendo o cliente. Eu sou Uber. Quatro, três. Ele tava esperando no três. Eu vou ali pra esquerda, tá bom? Obrigado. Você acerta a banho todo o Pix? Sim. Sim. Deixa eu passar pra você. Meu Uber vai embora agora. Olha, esse aqui é o 3. Não sei se você vai abrir. Gente, é só levantar. Olha que louca. Eu não sabia que era assim. Olha meu carro. Carro novo. Chocada. Agora se eu fechar. E a mágica acontecerá. Aí, gente. Tem que abaixar. Dá uma fechada aqui. Tá tudo escuro aqui dentro. Melhor agora. Melhor agora? Então eu vou tentar ouvir. Tô feia. Lindo. Você também é um gatinho. Já de toalha, né? Esperando. Ser doida. Olha só. Olha só o lookinho que eu falei pra vocês. E vim de salto ainda. Amei salto com calça. Agora vou desligar a câmera pra nossa privacidade. Um beijo até daqui a pouco. Não, não, não. Ó. O que é? Ah, dinheiro. Bele que eu gosto. E a gente bate o carro. Bate o carro? Como você vai bater o carro? Não dá. Eu tô sem dormir, pô. Mas dá pra você me levar, né? Dá pra gente juntos. Não dá, não dá. Só a blusa tá combinando com a minha, ó. Só a blusa tá combinando com a minha. Você vai lá me levar então, né? Não. É melhor? Não, eu prefiro que isso é uma verdade. Não. Ranzinhos, ó. Hã? Ranzinhos. Não é, querido. É o quê? Eu gosto de você demais. Aí o que acontece? Ó. Imagina, bate o carro ali, não. Bate nada. Ah, sério. Não é sério. O que é? Olha, Daniel. Você é da hora, não. Você sabe que essas coisas foram agora. Uns mimos no motel. Uns miminhos. Fica um pouco bêbado agora, né? Pra comemorar. Eu indo embora. Pronto, moço. Consegui entrar no carro. Foi graças a Deus. Atendimento finalizado. Com sucesso. Yes. Tem que pegar o meu documento, moço. Oi? Tem que pegar o meu documento na recepção. Mas me não... Qual era? Ismir... Ismirnav. Ismirnav. Sabe pra lá, moço? Como que é? Ismirnav. Tem que saber falar o inglês, moço. Vamos ver se o meu turno... Quer ir na frente ou... Quer ir na frente ou quer ir atrás? Hã? Quer ir aqui na frente ou atrás? Pode ser... Na frente, né? Aqui atrás eu não gosto de andar muito, não, viu? Prefiro na frente, né? Não vou negar. Pronto. Cuidado com o Ismirnav. Ismirnav. Que tal você trocar de... 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 Como que fala? De... De Uber para meu cliente. E me levar pra um shopping agora e me levar pra almoçar. Uma loucura, assim, do nada. Comer. Pra comer? Comer o quê? Que eu não gosto... Ah, gosto de comer. Obrigada. Peguei minha RG. O que você acha? Ó, você quer dar minha volta e entrar no motel de novo. Mentira. Prefiro que você me leve pra comer. Não, não. Assim, não. Pra comer num shopping. O que você acha? Eu acho melhor comer você. Não. Pode ser no Mac, sei lá, cara. Qualquer coisa. Eu sou uma menina simples. Pode ser Samburgão. Um dog, assim. Tem um gole de Miss Menor? Ismirnav. Você vê, né? Eu dou uns golinhos, eu fico bêbada. Ai, que ondo. Hoje é quinta-feira? Quinta-feira. Ela tá com ninguém você, aí eu levo. Nossa, mas por quê? Cadê o respeito? Tem que respeitar, moleque, eu sou. Tem que respeitar. Com certeza. Eu sei que eu sou gostosa e tal, mas tem que respeitar. Não pode falar isso não, menino. Não. Você deve chupar bem pra caralho, né? Fala a verdade. Depende, né? É. Depende do cachê, assim. Depende do cachê. Com certeza. Não é. Porque eu sou um profissional do sexo, você não quer ver o... Eu sou um profissional do aplicativo, cara. Aí eu quero. Tem jeito? Moço. Tem jeito? Não tem. E o cara pagou? Pagou bem? Pagou bem, graças a Deus. Ele pagou o Uber também? Pagou. Ah, então tá vendo? Foi um bom cliente. Foi um bom cliente. Todos os meus clientes são assim. Tá bom. Agora você podia dar uma extra pra mim, não? Você tem que me levar no shopping pra eu comer um Mac, cara. Não. Não quero comer você. Não! Não. Eu não sou comestível. Não tem como. Você acha? Continua nos empapia de Uber, de motorista, que tava melhor. Tá. E vamos manter o respeito. Não, eu não vou ter respeito a você. Como assim? Você não tá e não tem graça, cara. Ó, eu quero o meu respeito de mulher, tá? Então, continua sendo motorista da Uber. E eu não te denuncio por isso. E a gente esquece. E você não paga o Mac ainda. Tadinha, não pode denunciar, né, gente? Acabar com o trabalho, assim, de uma pessoa. É muita maldade, não pode? Eu acho que se você me levar pra almoçar, comer alguma coisa no shopping... E depois a gente pode até ver isso. O que você acha? Eu gosto de saber antes, tem que saber antes. Não, amanhã eu tive ela. Ai, tu vai? Vai, mas... Me come, deixa lá? Não, não achei não. E não me leva nem pra comer alguma coisa. Olha, o outro cliente me deu até um amendoizinho. Um ouro branco. Eu amo receber chocolate, gente. Esse cliente foi um fofo, um amor. Eu espero que ele continue me chamando. Claro, lógico que vai te chamar. E um beijo, Marcos. Lembrou o nome dele ainda. Enfim, né, pra você lembrar de mim. A gente vai vir um drive ali. Qual drive o quê? É um hotel? Um drive ali. É um hotel? É, é um drive. O que você acha? Depende, vai ter pagado, não vai me pagar? Não. Então não, vamos embora. Eu ia te pagar um drive depois, mas você não. Um almoço? É, você não falou que queria que te levasse pra almoçar? Na onde a gente ia almoçar? Você sabe o lugar já? Ah, pode ser no McDonald's, eu não sei que sabe. Ah, mas você não sei. Você me prostitui por um McDonald's. Estamos voltando pro outro hotel agora. E eu vou bem comer meu ouro branco. Nossa, eu não molhei a minha calça com a Smirnoff. Eu sempre errei o nome. Nossa, Smirnoff é tão difícil. Mas enfim, já molhei minha calça. Agora estamos a caminho. Guarulhos. Guarulhos. Portudo. Bem a paradinha no trânsito agora. Pra vocês avistarem a bela vista. De Guarulhos. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Vai passar uma moto e leva o meu celular, né? É. Bem derrubou ele da moto. Eita, apareceu meu cigarrinho. Gente, não fuma, hein, tá? Isso aqui é só uma imagem ilustrativa. Não pode fumar. Eu bem derrubei Smirnoff. Ah, não vou mais falar o nome desse vídeo não, hein? Molhou minha cara inteira. Porque ele deu um tranco, não foi? Um tranco assim. Ai, a bebida me lotou toda a minha cara. Mas Guarulhos é um bom lugar, né? Bem tranquilo. Meus pais são daqui, na verdade, né? Chegaram a trabalhar aqui, né? Um dos metros. Eu prefiro trabalhar lá no centro de São Paulo. Lá no centro de São Paulo? Eu também prefiro trabalhar em São Paulo. Entendi. Aqui tá no caminho do shopping internacional, né? Não, você não falou que ia comigo. Não. Não, você entra no shopping nacional. Ah, você não falou que isso aqui. Não. Não vai mais, não? Não. Tem certeza? Tem certeza. Porque se fosse tipo o MEC é tipo, puta que pariu, né? Não, eu nunca faria isso. Se fosse por 300 reais, que é o meu cachê, num Pix, assim. Então tá bom. Porque o MEC, porra, o MEC é 50 reais. Não compensa, né, gente? Você fala que ia o MEC. Não. Não, 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 não. Meu c**** não tá valendo um MEC. Não, querida. Ainda não. Nem vai valer. Tá louca? Deixo meu preço, vou manter meu preço mesmo. Então, rapazes, fiquei meio de ouro. Não, me presto que ir pro MEC, tá? Não, né? Qual o caminho do shopping, moça? Então, agora eu vou entrar pro shopping. Eu tava indo pro esquema, mas você não quer mais? Pro esquema? É, mas você não quer mais? Porra! No shopping. Fazer umas compras de parte de garoto, ó. Que está faltando algumas maquiagens, né? Eu já vou dar uma olhada por lá. E eu ficando descabelada, ó. Depois a gente ficou em casa, de novo. Chegamos no shopping, meninas! Não vou precisar pagar a corrida, né? Vou precisar pagar a corrida, não, né? Você tocou nos meus peitos! Um toque já é o preço da corrida, né? Com certeza, eu sou uma mulher cara, ó. Não vou precisar, então, pagar, né? Ah, não vou nada, ó. Não vou nada, moço. Agora eu vou no shopping, um bom... Pátio e as compras. Você vai deixar a corrida pra mim assim, né? Eu acho que não, isso vai pagar. Você tocou nos meus reios? Eu sei, caralho. Tá vendo como são os Uber de hoje em dia, meninas? Ai, que fofinho teu cachorro! Posso ver? Ai, que lindinho! Qual o nome deles? Chocolate e Belinha. Chocolate e Belinha? Ai, que fofa! Ai, que lindo! Ó a outra. As duas são fêmeas? Masha e fêmea. Masha e fêmea. É, o chocolate é o Masha. O chocolate é o Masha, essa aqui é a fêmea. Amei! Gostei, então tá chorando deles, assim. Cuida bem deles, viu? Tchau!